Quatro importantes avenidas de Ribeirão Preto estão ganhando corredores de ônibus iguais aos encontrados na capital. E nós fomos entender como esse projeto vai funcionar na prática. Ribeirão Preto é um canteiro de obras que traz dor de cabeça para moradores e comerciantes. A construção na Avenida Independência preocupa este cabeleireiro. A gente não entende o cronograma dessa obra, porque vem, faz um pouco aqui, depois some as máquinas, vai no outro pedaço, então quer dizer, vai mexendo em todo lugar, não é uma coisa que vem de uma só vez e vem fazendo por completo. A obra faz parte do corredor Norte-Sul, que vai ter 15 quilômetros de extensão da Avenida Mogiana até o Conjunto Habitacional João Rossi. O investimento é feito em diferentes etapas. Por que nós fazemos isso por etapas? Exatamente para não complicar todo o sistema viário. Então nós pegamos um pequeno trecho, executamos as intervenções naquele pequeno trecho, colocamos um pavimento provisório, liberamos para o trânsito, passamos para o trecho seguinte e procedemos assim durante todo o percurso deste corredor. O trecho da obra na Avenida Pascoal Enec já está pronto. E o motorista que passa por aqui deve ter notado que este corredor é diferente. A faixa de ônibus fica do lado esquerdo. Essa decisão foi tomada para não prejudicar os comerciantes. O projeto de Ribeirão Preto é parecido com os corredores de ônibus da capital paulista. Nesse vídeo é possível ver como funciona o corredor de ônibus na região de Itaquera, na Zona Leste, onde o coletivo também circula e para do lado esquerdo da pista. O ônibus vai transitar livremente por este corredor e também será implantado um sistema semafórico inteligente que vai captar a chegada do ônibus próximo aos semáforos e automaticamente ele vai ser liberado. Ele já muda o tempo semafórico para facilitar a passagem do ônibus de forma mais contínua. Este especialista em trânsito destaca que a mudança exige sinalização e conscientização dos motoristas. É algo que o Ribeirão Preto não está acostumado de você colocar a via preferencial do ônibus do lado esquerdo. Então, a sinalização tem que ser bem incisiva, bem marcante para que os motoristas que estiverem andando junto com os transportes públicos, junto com os ônibus, ele consiga perceber isso e não provoque acidentes. O Anderson alerta que não adianta só a estrutura para o transporte público. É necessário investir em qualidade e eficiência. O futuro do transporte, ele tem como objetivo priorizar o serviço e não o carro. Então, veja, hoje a maioria das pessoas tem o carro porque o sistema público não funciona direito e é caro. A partir do momento que você começa a priorizar com políticas públicas e criando facilitações para o transporte público se desenvolver, o preço cai e a qualidade aumenta. Enquanto o corredor de ônibus Norte e Sul entra na reta final de implantação, os corredores das avenidas Dom Pedro I e Saudade seguem parados. Nova licitação deve ser aberta em novembro, com valor reajustado em até 35% para a conclusão destas obras, dos viadutos da Avenida Brasil e do túnel da Independência com o presidente Vargas. Nós acreditamos que essas obras só sejam retomadas em fevereiro de 2022. A expectativa de conclusão vai variar de acordo com cada obra. O túnel é uma obra que estava no seu início, vai ter um período maior. A Avenida Dom Pedro, o contrato da Dom Pedro Saudade, já tem uma evolução maior, vai ter um período mais curto. Então, nós estamos ajustando estes prazos para a situação de cada obra. E segundo a Secretaria de Obras, a previsão é que a obra total fique pronta até agosto do ano que vem.